Música Bem-vindos a Psicologica.tv, esse é o trailer do programa Dois Pontos. Neurociências e Psicologia são os dois pontos do episódio de hoje. Para falar sobre eles, a psicóloga Thais Monteiro. O que é a psicóloga Thais Monteiro? O que esse saber neuropsicológico me traz para a prática clínica é justamente essa visão mais integrada da pessoa, que talvez a gente não descubra como curar o autismo, que talvez não se cure. A Thais Monteiro é graduada em Psicologia pela PUC do Rio de Janeiro e em Pedagogia pela Universidade Gama Filho. Tem especializações em Psicopedagogia pela PUC, em Neuropsicologia pelo Centro de Estudos da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e em Reabilitação Cognitiva pela Faculdade Maurício de Nassau. Seu mestrado é em Neurologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicologica.tv. Continue assistindo Dois Pontos. A gente vai ter um saber multidisciplinar. Agora eu vejo que a gente está caminhando para uma interdisciplinaridade, uma troca de conhecimento. Agora eu vejo que a gente está caminhando para uma interdisciplinaridade, uma troca de conhecimento. Agora eu vejo que a gente está caminhando para uma interdisciplinaridade, uma troca de conhecimento. E aí A gente está caminhando para uma interdisciplinaridade, uma troca de conhecimento.